Olá, fanáticas! Olá, fanática! Oi, gente, vocês aqui do Kala e hoje nós estamos aqui no PKXD! E, gente, chegou as motocas da Ladybug e também da Akumatizada! Então, pessoal, já vai deixando o like, fanático, e se inscreva aqui no canal se não for isso! Então, bora lá! Entrando, pessoal, aqui na loja, a gente já encontra as lombretas rivais, pessoal! E é aí, gente, onde tem a lombretas Akumatizada e a da Ladybug! A Akumatizada, a gente está custando 25 mil moedas, pessoal, por moedas! Que felicidade, graças a Deus! A Ladybug, pessoal, está custando 22 reais, tá, gente? Só que ela não mostrou aqui na loja pra mim por causa que eu já tenho! Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ela é entrando aqui na minha mochila e nos veículos, gente! E olha só, pessoal, que linda que ela é, gente! E olha só essa velocidade! Meu Deus do céu, gente! Ela é muito rápida! E dá só uma olhada, pessoal, nessa aqui, Akumatizada, gente! Ela tem a mesma velocidade, gente, mas olha só esse design, gente! Que coisa mais linda! E toma cuidado, viu, gente? Vai que quando você sentar em cima dessa cadeira, você fica Akumatizado! Não sei, né, gente? Tem que tomar precaução, né? Mas aí, pessoal, qual foi dessas lombretas que você mais gostou? Eu não sei, gente! Eu acho que eu gostei mais da Ladybug, pessoal! Comentem nos comentários qual foi que você mais gostou! E não esqueça de deixar o like finático e se inscrever no canal se não for inscrito! Mas, então, pessoal, esse é um gostado! Se gostou, eu deixo esse like, se inscreva no canal e tchau! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!